Olá pessoal, do meu Instagram, Facebook e WhatsApp. Pessoal, eu venho aqui informar, né, tem alguns seguidores que estavam querendo saber em quem eu vou votar pra vereador aqui da nossa cidade, Poço das Trincheiras. Pessoal, eu pensei, analisei, porque essa pessoa já me pediu voto tem anos, né. Conversei com alguns, não entramos em acordo, porque eu já estava pedindo a Deus que não desse certo mesmo pra mim honrar a palavra que eu dei a ele. Gente, eu vou votar em Antônio Alencar, viu, o Tonho da Saúde. O número dele é 11666. E no dia 15 de novembro você vai votar no 11666. E no 15, Dona Aparecida Ferreira e o seu vice Caio Rodrigues, tá certo? Fiquem todos com Deus.